Boa noite, galera! Boa noite, galera! Senta aqui no chão! Vamos começar mais um vídeo com a Beatriz Vitória! Opa! Já começou! Ah, é? Tá bom, foi bom. Já começou... Já começou naquela hora! Ah, tá bom! Eu tô lembrando! Oi, galera, nessa vez! Ah, tá! Desculpa, galera! Se inscreve no canal pra ficar legal! Fala no canal, naquela frente ali, perto lá! Deixa aqui! Ah, porque você quer ver o desenho também? Aham! Ah, mas aí você quer ver o desenho, aí você vai ver o desenho, você vai fazer a massinha, vai fazer tudo uma vez só? Ué, pai! Olha, ver o desenho brincando de massinha é bom! Hum! Você faz muita coisa uma vez só! Não, não tô vendo nada! Eu tô fazendo uma massinha ali! Hein, produção! Puxa pra ali, produção! Pra gente, produção! Produção! Puxa pro ladinho, produção! Por favor! A gente... A minha mãe que é a produção! A gente é a galera! Ai, tá de medo! Ai, cocô! Abre a mão! Qual o seu nome? Beatriz de quê? Beatriz de que eu sou a minha irmã! A cada 20! Que meu nome é Ana Fernanda! Fernanda! Que? Você mora onde? Mano, é... Aqui, na Vila Vite! Hum, tá bom! Qual o nome do seu pai? Hum... Você! Eu sou a Júlio! E o nome... E o nome... E o nome... Onde você mora? Ah, é da Vila Vite! Ah, então tá bom! O que você mais gosta de comer? Eu gosto de comer alface... Hum... Cenô... Hum... Tomate... Hum... Banana... Hum... Maçã... Hum... E lananjo! Hum... Você gosta do meu estudo? O que você tá fazendo aí? Tá brincando de massinha? Você gostou dessa massinha? Eu gostei, pai! Você que me deu! Não, foi lá a empresa do papai que deu pra você! Fala assim... Tia Lúcia! Valeu! Obrigado! Não, só depois do vídeo! Ah, tá! Tá gravando! Tá gravando agora? Tá bom! Você gosta de brincar de massinha? Gosta? Muito ou pouco? Não! Muito? Agora eu vou fazer a salada! Hum... Você quer dizer então que você gosta de comer alface, viu mamãe? Ela gosta de comer alface, gosta de comer cenoura... Vamos fazer... Faz uma salada de cenoura pra ela comer? Só amanhã! Ah, tá! Só amanhã? Ah, entendi! Hoje não! Hoje não vai dar, viu? Hoje não vai dar! Hoje não vai dar! Tá bom! É, mas você falou que não gosta de cenoura? Ué, hoje não vai dar! O papai vai pegar uma cenoura pra ele pra você comer! Você vai querer comer? Hoje não vai dar! Ah, tá! Tá bom! Bem, quem podia fazer um vídeo... Da Beatriz, o papai e a mamãe comendo... Legumes! Verdade! O papai vai lá pegar uma cenoura pra gente comer! Não, a gente tá no meio da gravação e ali! Ah, é, tá certo! Olha aqui! Um tanto de bacinha! Verdade! Hum! Hoje não vai dar pra fazer alface! Pronto! E as coisas que a gente já balançou! Agora a gente tá só falta de fazer só mais um pouquinho! Pai, o que é que é isso? Isso é... Uma forminha, não sei! Tem que tirar pra ver o que é isso! Eu tinha que falar com licença para passar... Posso usar, branquinha? Eu tinha que fazer nela! Não, pera assim, papai fazer o negócio! Tá! Eu tinha que tirar pra ver o negócio! Música